MÚSICA 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 El mundo va a escuchar una bachata de novelas, ¡vamos! Llegaruda La guitarra raza O que é isso? 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 E assim poderei, e assim poderei, curar-me deste doido E deixarei, deixarei de ser um louco de amor Bom, vou seguir-me até o fim do mundo Não me importan as barreiras que tenho que cruzar Não me importan os perigos Não me importan nada Porque eu amo Eu amo com todas as forças do meu coração E que digam por aí que estou louco, não importa Louco, sou louco